Com a dengue não se brinca, não pode ter zunzunzun. Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum. Não mosqueia, não te presqueia, não deixa a água parada, pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia, tá com sintomas, vai logo no posto de cuidar. Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A saúde nos une. Uma campanha do Rio Grande do Sul.